A minha parada rápida pela cidade de Itu, aliás, pela histórica cidade de Itu, é para cumprimentar esse casal de amigos da Marilda, hoje com seu esposo Guilherme Del Campo, grande escritor, que comemora e que realiza um grande sonho, o livro Contos e Causos, Histórias de Menino. Com uma linguagem poética e filosófica, ele conclui esse sonho, muito bem prestigiado aqui pelos amigos da cidade de Itu. É uma grande satisfação da gente poder receber nesse dia, que realmente é a realização de um grande sonho antigo, e que hoje a gente recebe aqui no Hotel Colonial Plaza de Itu, tantos parentes, amigos e pessoas que vieram nos prestigiar, assim como você. Já nos conhecemos de longa data, né? É verdade. E a gente recebe todo mundo com muito carinho, com muito prazer. Marilda, você é uma mulher sempre muito elegante, companheira de quantos anos aí? 38 anos. Vocês têm alguns livros infantis publicados? Sim. Quatro livros das Paulinas, de histórias infantis, que fala sobre os imigrantes, para as crianças. O Guilherme falou, vou começar a guardar as minhas histórias, tanto boas ou como causos também, que na vida nem tudo é de bom, né? Tem as coisas ruins. Você faz uma mistura de coisas boas e ruins nesse livro? É, veja bem, são 17 contos. Dois contos deles eu falo sobre a minha infância, aqui em Itu. E outros contos são baseados em fatos reais, mas o livro em si não deixa de ser uma obra de ficção. Então você meio que viaja um pouco nas situações inusitadas que você viveu? Exatamente. Em São Paulo também, porque nós moramos em São Paulo, ela é paulistana, eu sou etuano, e nós residimos em São Paulo 35 anos. Marilda, alguma história interessante que você possa nos falar desse livro, que com certeza você já leu e releu? De alguma história engraçada que vocês viveram juntos, não? Olha, no livro, todos os contos são fantásticos, eu gostei. Mas o que eu gostei mais foi a dedicatória. Pra você? Sim. Maravilha. A dedicatória dirige as nossas filhas, a nossa netinha, mas o que mais me emocionou, que eu sou a estrela da vida dele. E aqui no livro eu queria que você contasse algum caos, algum conto interessante, só pra apimentar um pouco aí os nossos telespectadores. Tem muita gente que acha que caos é uma palavra caipira, que não quer dizer nada, não. Se a pessoa se recorrer, for se recorrer ao Aurélio, ou ao Roais e tal, vai perceber que caos existem. São histórias curtas, não é? Caos e histórias curtas, que tem alguma coisa assim de extraordinário, ou de fenomenal, ou de misticismo, coisa assim. E aqui eu tenho esse conto aqui, O Violeiro, é um conto curto, na parte 51, que eu falo sobre uma festa, uma festa caipira que acontece na roça. E lá aparece a figura do Satanás disfarçado de violeiro, é uma coisa interessante pra ser lida. História de menino, todo mundo tem história de menino, né? Nós temos cada uma, né? Você não aprontou muito quando era menino, não, né? Não, era muito bonzinho, era muito bonzinho. Esse livro vai estar à venda? Vai estar à venda aqui na livraria Otoni, aqui no centro da cidade, outras livrarias também. Vai ser mandado para livrarias de Sorocaba, Indaiatuba e Campinas, inicialmente. E eu estou fazendo tratativas com o grupo Saraiva Siciliano, e já o livro já foi pra lá pra análise, e talvez a gente feche um contrato bom com eles. Deixa eu aproveitar a presença desse casal simpático pra despedir de vocês, por essa passagem rápida aqui pela cidade histórica, que foi o berço da proclamação da república. E dizer que semana que vem voltamos com mais novidades pra vocês, e desejar muita paz, muita sorte, e casais como vocês cada dia mais se tornam raros. São exemplos de casal, e bons exemplos tem que ser registrados aqui no nosso programa. Agradeço muito a sua presença aqui. Obrigada, né? Ah, netinha, dá um beijo aqui. Fala tchau lá na TV, faz tchau. Faz tchau, tchau, tchau. Não quer dar tchau. Gente, semana que vem a gente volta com muito mais. Até mais. Tchau, tchau.